E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje eu tô trazendo um vídeo muito legal pra vocês Vocês aí, não sei se vocês aí de casa como eu, Fih, eu adoro animal Eu gosto de cachorro, de gato, de pônei, de... Tu quer jeito, meu Fih Eu, ver o animalzinho, Fih, eu já tô pegando cola, eu gosto Vocês aí que acompanham o vídeo dos meninos e tudo mais Toda vez que aparece um bichinho novo, Fih, eu fico doido pra pegar no colo, pra cuidar Só que, gente, a missão hoje é o seguinte Missão assim, né? Tô dando um caô Pra quem não sabe, o pessoal aqui da casa, Fih, o povo viajou e eu não posso contar o motivo, né? Só que a questão é o seguinte, minha gente, a maioria foi viajar, o Rê também E o Kiki ficou aqui no quartinho dele, Fih? Não é a TV, isso eu já falo, não é o quarto, minha gente Quem ficou foi a Sky, gente Pra quem não sabe, ó, essa também aqui, o Renato, tem uma nova mascotinha, meu Fih Uma nova filha, eu virei tia Nossa, um monte de periquito Mas então, Fih, ele tá com uma nova mascotinha, que é a Sky E ela não foi junto com ele Não sei que milagre, porque toda viagem que o Renato tem, ela vai junto E ela tá por aqui, Fih Só que hoje em dia a gente já soltou ela e ela tá lá embaixo, ó E aqui tem as coisas dela, ó, caminha, potinho E o Renato foi viajar ontem à noite E aí a Sky ficou por aqui E eu falei assim, mano, eu que não sou boba nem nada Eu vou levar ela pra minha casa, Fih Eu já gosto de cachorro Eu vou levar ela pra dormir comigo, Fih E curtir em casa, porque ela ainda não conheceu lá, gente Então eu já vou fazer isso sem assaltar Eu nem falei nada pro meu irmão, já tô levando embora mesmo Porque ficou combinado que a gente ia cuidar dela aqui Porque assim, durante o dia a gente solta ela lá embaixo Fica com a gente, na hora que a gente tá indo pra casa e tudo mais Aí ela fica com o Gui Depois daqui pela noitinha eu fico lá por lá mesmo Ou venho aqui pro quartinho, porque tudo é aberto Mas então, Fih, vamos começar a saga Que eu vou começar a levar as coisas Eu vou já começar aqui, ó Pegar isso aqui Ah! Vou pegar os potes e a ração Fih, a ração é a mais importante Levar a raçãozinha E vamos atrás dela, porque essa bicha é danada, minha gente Ela não para quieta e ela tá terrível Pra ela ser filhotinha, gente Tem que arrumar um destrador já urgente pra ela Senão ela vai ficar pior com a Rambi Então, gente, simbora Vou pegar as coisinhas e vamos descer O bom, gente, é que eu posso, ó Tranquilamente sair com as coisas Porque não tem quase ninguém em casa mesmo, Fih Você veio pelas camas Então eu tô levando mesmo E olha onde tá danada Tá comendo Cai! Vamos pra casa, menina? Vamos que eu vou te assaltar por um dia Vamos! Olha, não quer nem saber de mim Olha aí, só come, Fih Gente, olha o boizão que ela já tá Tá enorme Eu tô doida Ele vai levar pra minha casa Pra dormir comigo Nem quer saber Só come Então, gente, eu vou pegar a sacola ali O resto da minha asco Já vou entrar lá dentro do Fusco E vamos embora Aí, vem! Vamos embora, menina! Ai, meu Deus do céu Eu tô cheio de coisa na mão Vem! Vem, Skye! Vem! Vamos! Gente, felizmente eu não consigo levar a Skye E mais um monte de coisa Eu vou lá por as coisas Vem, Skye, vem! Ela vem comigo, beleza Mas eu acho que ela tem medo dos cavalo Então eu vou por essas coisas E eu volto pra buscar Eu tenho medo, ela tá vindo Vamos, Skye, pra casa? Vamos, bebezão Vem! Vamos juntos Vamos andar de Fusquinha Ai, meu Deus do céu E, Fih, lá em casa tem piscina Tem um espação Aqui já tem um espação, né? Mas é que ela vai gostar muito, Fih De entrar na piscina Que eu vou entrar com ela na piscina E fora que tem os golden lá em casa Ela vai entrar Não, ó Fora que o... É que, gente, aqui tem de tudo, né? Eu vou mostrar pra vocês Olha lá o gás levando chifre do boi É, Gabs Essa casa, Fih, tem de tudo um pouco E, ó, aqui tá uma outra vida boa Que ninguém conta Ah, não Tá te procurando Cheio de trabalho Nem fale Eu? Nossa, tá trabalhando igual uma condenada Gente, até agora E eu também Eu... E eu também Você não me fala aí, gente Eu vi o Eduardo Sem bancadeira Nove horas sentado no sofá Uma vida boa E eu falei Eu não acredito Mas tá bom Vamos, Skye! Meu Deus, ela tá pegando a galinha Gente, cacei a bichinha Bichinha arteira Tava cavucando lá na terra Vamos embora Por ela dentro do fusquinha Vamos, bebê Ai, meu Deus Aí, vai aqui na frentinha Vamos, anda de fusqueta Não, você não pula Vai de fusquetinha Ai, gente Eu tava Vou fechar esse vidro Que é perigoso Vamos, gente Se embora pra casa Aproveitar que não tem trânsito E a escalãozinha, ó Já tá bem tranquilinha Já tá a caminho Ih, ela gosta Da de fusquinha, ó Já tá sentadinha Gente, vim, esse aquele é tão fofinha Então, vamos, gente Chegando em casa Já vou dar uma ganha pra ela Comedinha Comedinha não Você acabou de comer Não, comedinha de novo não, né? Ai, gente Maior Já chegamos aqui Fim, em casa E, ó Skyzinha comportadinha Vamos já, gente E agora, Fim Você vai ter um quintalzão Mas vai matinha, né? Mas eu preciso Ah! Preciso também falar Que aqui é bom, né? Quem sabe o Renato Deixa ela aqui Por um tempo Ó, gente E isso, pra mim Esse negacinho é demais Olha, ela é muito companheira, gente Agora vamos descer pra ela conhecer em casa Aham! Quando você quer ir? Meu Deus do céu, gente Ela tá grande já, meu Deus É, gente Desculpa Vocês vão ouvir eu falar aqui Com voz de criança O vídeo inteiro Porque eu não aguento Não tem como falar normal Com esse doguinho Ó, vamos ver se a bichinha é rebelde E vai sair correndo Porque geralmente os cachorros, Fim Não pode haver oportunidade De sair correndo a rua inteira Vem, Skyz Vem Desce Ok, não saiu correndo Porque os cachorros que eu tinha Se abrir a porta Põe pra pegar Aja a perna Vem, Skyz Vem Ai, meu Deus Ela anda juntinho Vem Agora Não tem ninguém em casa Uma hora dessa Vai, Skyz Entra Vem Ai, que gostoso Que tá aqui dentro Vem Ó lá, já tá cheirando, Fim Vamos, Skyz Fim, aí deve ter um xixi De uns muito cachorro Vem, Skyz Vem Vamos ver se ela vai conhecer lá fora Vem O que que você acha? Entra lá Vamos Vamos ver se ela vai gostar da piscina Ó, Fim Ó, o quintalzão Que ela vai ter pros bons dias Vem, Skyz Não, Fim Eu acho que até que ela vai gostar mais Porque eu nunca vi Será que ela vai ter medo De chegar perto da piscininha? Vai Gente, a Maia A Maia não tá por aqui Porque toda... O que que foi? Onde te foi? O que que foi, meu bebê? Ué Não entendi Ué, bebê Eu tô com... Ó, gente Não vou te arrancar do irmão Vai passar comigo aqui só um dia Não sei, gente Ficou meio... E ela tá olhando pra todos os cantos, gente Eu tô sozinha aqui Não olha pro nada, não Olha lá Ela tá olhando Não olha pro nada Misericórdia Gente, eu vou parar aqui um pouquinho Porque eu vou dar uma aguinha pra ela E já que eu volto E Fim A Maia já tá aqui comigo no colinho Porque, ó Essas cachorrinhas Adoram ser mimada E, gente Fora aqui, ó Meu irmão Vai demorar uns dias pra voltar Por isso que eu aproveitei Vou ficar com elas uns dias em casa Porque minha filha Minha mãe vai adorar Minha mãe adora entrar na piscina Ficar com ela Andar, caminhar Então Minha mãe também nem teve muita oportunidade De ficar com ela Então, enfim Não vai aproveitar Enquanto o reino volta Mas é isso Por enquanto a Maia tá aqui em casa Né? Que é a nossa golden O anjo tá lá na casa das sete mulheres Mas eu vou esperar a minha mãe chegar Pra gente ver Pra aproximar ela Porque a Sky ainda é muito quietinha Tipo nessa parte com outros cachorros E a Maia é muito puleta E pode acabar Não sei, né? Aqui não dá Vou esperar a minha mãe chegar Pra gente poder apresentar E agora, Fior? Vou deixar ela aproveitar aqui em casa Vou ficar aqui um pouquinho com ela Gente, olha onde a Skyzinha tá Ih, se escondeu ali Eu, Fih Tô achando uma serizinha Bem gostosinha E ela é muito companheira Já leitou que ela acabou comigo Olha lá E eu montei já Ela gosta de ficar juntinha Daqui a pouco eu vou trazer a caminha dela Pra ficar aqui no meu quartinho Traz as aguinhas Mas por enquanto, Fih O bom é que a casa tá toda aberta Assim, ó E aqui ela tem todo o quartinho Todo o quintalzinho Pra entrar, sair, Fih Então, por enquanto Vai ficar tudo aberto aqui On a new adventure On a new adventure Vê se eu aguento O nenenzinho desse aqui Na minha cama Tá indo aguento, meu Deus E a gente pensa Um bichinho arteira Tava saudade do Rê Olha, tá moideno Tá moideno Fofinha demais, meu Deus É um nenenzinho Olha, é isso O que que essa menina tá apontando? Ó, a carinha de sapequinha Ô, meu Deus Que neném mais linda Ai, gente Eu não resisto Ai Olha a folga Que isso aqui tá na minha cama Nem se vejo Olha Você acha que é boba? Tá terrível esse aneném Tá terrível Tá terrível esse bebê Ai, gente Muito fofinha Tô achando Grey's Anatomy Mas aí, gente Agora é hora de dormir Amanhã tô de volta aqui Vou mostrar mais ainda dela Porque a gente é muito fofinha Ó, eu não resisto Dá boa noite pro pessoal Dá uma boa noite Bom dia, minha gente Vou falar que Eu e a Sky dormiam muito bem E a bichinha Vou falar que ela é muito companheira, gente Eu ainda não tinha visto esse lado Pra eu falar, tipo assim Como ela fica com um re E eu não sabia desse lado Tipo, onde eu vou ela vai Eu desço a cozinha ela sobe Se eu descer e subir a cozinha dez vezes Ela vai, gente Eu fiquei com uma dó Eu ia fazer xixi Ela ia comigo Ela não deixava fechar a porta Ela já entrava E já deitava Então eu achei ela muito, muito fofinha E eu falei que eu tô amando ela aqui em casa E tipo, eu quero ficar muito, muito tempo Ó Já deu uma organizada aqui no quarto Tem peixe xixi com o cofre Por que cachorro é assim mesmo? Mas olha lá Ela já tá apontando O que é que você tá apontando aí na cozinha? Cozinha não, né? Na sala Vamos acordar, mamãe? Vamos acordar, vovó? Mamãe não, né? A vovó Gente, a minha mãe tá dormindo E eu vou acordar ela Minha mãe, minha mãe ama cachorro Mas nunca vi Ai, gente Vamos lá Vamos A minha mãe ainda não viu ela Porque ontem minha mãe ficou até nas gravações Até mais tarde E ela não viu Então, filha, ela vai amar Vem, vem, vem Sky Ai, gente Eu quero ela pra mim Com o bote tão linda Ai, vamos entrar Vem no macarzinho Nossa Vai, cartinho gostoso A minha mãe tá capotada Olha lá, Sky Cor da mãe Cor da mãe Vai Vai, cor da mãe Isso Na caladela Na cara A Sky A Sky é carinhosa Ó, mãe Quem vem te ver Ó, quem vem te ver Ué, mãe Tá dormindo de ursinho? Ué Ué, mãe Ué, que ursinho é esse aí? A Sky aqui vai gostar A Sky não pode ver um ursinho Já quer arrancar Ai, mãe É um esquilo Ai, é um esquilo Nossa O manhã não tá enorme Nossa, tá A Skyzinha tá grande Tá grande Meu Deus A Sky é terrível Sky, devolve Ele tá enorme Gente, a minha mãe A minha mãe pra ela Rapitar esse cachorro É dois tempos Vamos Sky, antes que ela te rapita Mãe, é que linda que ela tá Ela tá lindinha, né Eu vou soltar a mãe Em cima do céu Eu quero ver a bruta É a mãe acostumada É, é verdade Gente, a mãe é a mãe mal acostumada Bem mais tratada que eu Torme com a minha mãe Entra no banho com a minha mãe Minha mãe leva na piscina Ih, mãe do céu Não dá Vem cá Não, Sky Vem aqui Vem Olha lá Que linda que ela tá Tá enorme Ela vai passar um dia com a gente Uns dias Ah, ela é muito carinhosa Buscou, não é? Busquei Como o René tá fazendo aqui Um negócio secreto Ela vai ficar uns dias aqui Né? Nem sabe Eu que peguei Falei que eu ia cuidar dela lá Mas eu tô É que ela gosta de carinho Ela gosta de carinho Eu não vi, percebi Vamos, bebê Mãe, eu vou entrar na piscininha agora E vou levar ela comigo, hein Daniel, ela tá morrendo no doído Vamos, bebê Vamos descer lá embaixo Gente, aqui em casa Tá fazendo calor É hora do almoço já Ó, vamos abrir Só que hoje, fi A meta Nossa Eu quero entrar naquela piscininha, fi Ó, eu vou entrar lá E eu vou dizer que é a primeira vez que eu vou entrar na minha piscina Porque até hoje eu não entrei E vamos ver se a Sky vai querer entrar comigo Vamos ver se ela vai gostar Vamos, Sky Vamos, amor Vamos, vem Vem, vem, vem Solta ela, mãe Vamos ver se ela vem Vem, Sky Ih, cagou pra mim Vem, Sky Solta ela, mãe Vamos ver Calma, Dani Deixa eu Deixa eu Ai, que bonitinha Vem comigo Quem cuidou do você? Fih, eu cuidei Eu mimei Ficou comigo Vem Mãe, eu fiquei com ela na cama Se ela não quiser eu agora Eu tenho comidinha Você me ama A Dani, ela tá cuidando Vem, Sky Vem, vem Ai, meu Deus do céu Ai, tá sim Ela quer o uicinho Então, gente, vamos lá embaixo Nossa, tá um calor Mãe do céu Tem que sear Meu Deus do céu Minha mãe muda uma casa Tem ar-condicionado Mas não usa Vamos, mãe Te encontrou lá embaixo Vamos lá A minha mãe Nossa A minha mãe só entra com a Maia E o anjão dentro da piscina, né, mãe? Vem até 3 da manhã, né, Dani? A minha mãe é Minha mãe é, filho Empresarona Vamos, Sky Vem E a bicha já pula da cama Antigamente, Dani Quando eu trabalhava 12 anos à noite Chegava às 6 da manhã Pra cuidar com vocês pequenos Sim Aí, às vezes, chegava o carteiro Nossa, já é 10 horas Tá dormindo Mal sabia, né, mãe? Eu e o Renato A gente tinha uma técnica, né? Olha que maldade Maldade não Porque nós era criança Mas nós fazia assim Minha mãe tava dormindo Minha mãe tinha que descansar, né? Durante o dia Isso, durante o dia Pra eu poder trabalhar de noite Aí eu e o Renato Tinha a Neuza, né, mãe? Na viela Perto da nossa casa Aí a gente falava assim Nós pegava assim Minha mãe, né? Porque é minha mãe, né? Fala Mãe A gente pode pegar aquele brinquedinho Lá na Neuza? Fica na minha mãe E ia ver a conta no final do mês Mãe, seu salário Ficava lá dividido Mãe, a gente pegava brinquedo, né? Nossa, nessa parte A gente não pode falar nada Porque o brinquedo A gente teve de tudo Graças a Deus Tudo parcelado Eu era a velha da aula Mãe Você, irmã, cara Demorou uns 5 anos Pra você pagar ela? Será? Porque toda vez a gente... Ela falou pra mim assim Que durante 8 anos Eu paguei o aluguel dela É Mano, a minha mãe Só que nós era assim Minha mãe tava lá dormindo Se minha mãe tivesse acordado Ela falava assim Não, você já tomou de brinquedo E era verdade, né? É Aí quando minha mãe tava dormindo Que ela tava pensando no neto Ela, tá bom, filha Fih, nossa Ficava dar brinquedo legal É Ah, bons tempos, né? Graças a Deus Deu tudo certo Pagou o lugar da Neuza Graças a Deus Ela teve um lar Bons tempos pra vocês, né? Não E pra senhora também, né, mãe? Os brinquedinhos Nossa, a gente tinha brinquedo, hein? Seguinte, gente Agora eu vou entrar nessa piscinona Fih Porque eu estou morrendo de calor Olha, eu vou falar a real É a primeira vez Que eu estou entrando na piscina Vamos ver Ai, meu Jesus Ah Tá gostosa Tá gostosinha Fih, ó A Maia já tá lá A mamãe tá limpando o canil dela Só que, gente Ainda eu não juntei as duas Porque a Maia Ela é um bebezão E a Sky também E eu fico com medo da Maia E eu acabo machucando Porque a Maia é enorme E ela brinca muito Ela não para quieta Então eu tô mantendo as duas separadinhas Mas eu tô doida pra tomar essa piscina, fih Ai, gente Ai, gostoso Por que eu não entrei aqui antes? Será que a Sky vai ter coragem? O que a Sky tá na boca? Meu Deus do céu Sky Eu nunca vi Tem mil brinquedos E ela quer pegar o quê? Olha lá Devolve o mato Ih, ela está entrando Devolve, Sky O que que você tá na boca? Devolve, mulher Ô, meu Deus do céu Sky Devolve O que que você tá na boca? Gente do céu Daqui Fih, cachorro Você tem que dar atenção Vem Olha lá Eu não sei o que ela tá na boca Devolve Gente, seguinte Agora eu vou entrar Pela primeira vez na piscina E vamos ver se a Sky vai decorar Mãe, a mãe Minha mãe já fez festa aqui, né? Não Não Ele tá limpinho, hein? Ai, gostoso Onde o piscineiro deu uma... Eita, Glória Tá boa a água, não tá, filha? Nossa, uma delícia Cadê a Sky? Olha lá Aqui, ó Vem Sky Vamos usar, vai ter coragem? Eu acho que não vai, não Sky, vem Sky Vem comigo Vem aqui Vem Ela tá doida pra entrar, ó Vem Sky Vem Vem Mãe, que tal nós pegar a Maia? A Maia vai pra piscina, né? A Maia curte Então abre lá, mãe A Maia vem direto E ela pula Ela gosta Vem, Maia Aqui, ó Vem Vem, vai Vem Ixi Ela indo direto Nossa Ela vai direto Ixi, a outra ficou com ciúmes, Dani Agora ficou com ciúmes Eu não quis entrar Ai, mãe Ela é muito brava Ela ficou com ciúmes, Dani Ficou com ciúmes, filha? Mãe, essa aqui é do lado Aê Aqui é rasinho Olha lá, e quer voltar? Tá com ciúmes, né, Sky? Sua safadinha Menina brava Não Olha lá Olha como é Sky é brava Entra aqui comigo, então Ai, que dó, Dani Nossa, mãe Que tal Mãe, 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 que tal Ela é muito Ela quer sua atenção, Dani Oi, olha lá, Dani Batendo em mim Pra poder ir, Dani Vem aqui, hein Mãe, a mãe, olha, como que pôr na parte de água Vem, filha Mãe do céu Muita luta, cachorra Olha, Dani, que dó Olha, Dani Ixi, Dani, pulou Tio menta Mãe, a Duno não aguenta A Duno não aguenta Não, mãe A passona pura Não, filha Você é pesada, amor Mãe, baixa a cama Mãe, me ajuda Gente, a Sky Ela nada, tadinha Mas eu vou pôr ela Aqui pra cima Tadinha Ai, meu Deus do céu Agora a gente vai dar um banho nela A gente já se divertiu Pra secar, né Ixi, acabou o cachorro Acabou Acabou o cachorro Vai acabar a terra, hein Mas aí, gente Agora a gente vai dar um banho nela Secar Mas foi muito gostoso A gente vai ficar aqui Curtindo um pouquinho a piscina Mas é isso Mãe, ainda vai ficar uns dias Agora cuidando dela Vai ficar uns bons dias Olha o teu braço Ele tá tudo arranhado Ah, mas é cachorro mesmo, gente Mas é isso Se você gostou Desse tempo Da Sky aqui com a gente É isso Já deixa o like E até o próximo vídeo Fui Fui